Fazendo a adaptação da sirene, sentada aqui no chão, olhando. As duas meninas da UPP do Turano, castradinhas, vieram, testadas para fingir felt e negativo, tentando adaptar a sirene. Olha a porta aqui, horrorosa que está. Quando tem grana para trocar a porta, a gente faz o que pode. Não dá para elas saírem. Adaptei ali dois aramados, mas em breve eu troco essa porta. Deixa eu entrar um quebradinho aí qualquer. Sirene, ô minha linda. Sirene está mais interessada nos meninos lá de fora do que nas meninas aqui de dentro. Acabei de soltar a sirene e daí a adaptação. A branquinha, a branquinha nem ligou para ela. A branquinha nem tinha um para ela. Mas a tricolorzinha ficou meio no rabinho. Ó o rabinho agitado. A tricolorzinha se interessou e chegou a bufar, chegou a cibilar. Eu ainda quero colocar aqui também o King. Ele é muito bonzinho. E se adaptar ao King, eu vou tentar adaptar o Blade. E com o Blade vem a Suzy. Todos do mesmo lugar, testados, vacinados. Depois de mais de seis meses de tratamento, King e Blade saíram da gaiola. Os dois estão para adoção. O Blade que é chatinho pra caramba com relação a isso. O King querendo se aproximar e o Blade que quer com essa coisa de bater. Vocês vão se adaptar para o primeiro dia. Na verdade, eu acho que o Blade gosta de brincar assim. Ele é bruto mesmo. Essa coisa de bater. Porque os dois estão... Os dois estão se esfregando. Então... A sirene aqui... Está meio deslocadinha. Mas ela era deslocadinha. Ela não era do grupo. A branquinha está em cima. E... A outra menina está... Se tiver chance, eu vou botar uma prateleira aqui. Para que eles possam ver a moda. Né? Isso aqui é para... Isso aqui é para quebrar o vento por causa da... O tempo frio. Vou botar com um buracão no meio. Provavelmente algum gato rasgou subindo. Mas em breve a gente bota a janela. Só... Só esperar um pouco. Vou botar mais comida. E agora são cinco gatos. O que eu tinha botado era para dois. King. King. Deixa a sirene, King. Tadinha da sirene. Tadinha da minha menina. Você tem que ser muito carinhoso com essa menina. Ela é muito gostosinha de pai. Ela é toda tchuca de pai. Está toda metrosa de pai. King. É para ser amiguinho. Vocês dois meninos. Os dois vieram tocar o terror? As meninas estão todas quietinhas. Fez a mesma coisa que o King. Nada como um espação para ele. Meu Deus do céu. Eu estou me acabando. Me acabando. Esse é o Blade. Ele está para adoção. Está castrado. Vacinado. Testado para Fifi Fel. É a coisa mais linda. Gorducho. E tentando bancar o Homem-Aranha. Que a gente olhando assim. Não dá nem para saber qual é o lado de cima de baixo. Está coçando. Eu passei de roquete em todo mundo. Para garantir. Mas pelo jeito. Realmente. Alguma puguinha devia ter. Está todo mundo agora com o Advocate aqui. E lá vai. Vamos provar quanto. Eles vão virar grandes amigos. Já eram grandes amigos no clube onde eles estavam. Onde nós os regatamos. E aí passaram seis meses em gaiolas. Mas um de frente para o outro. Então não deveríamos esquecer. Eu acho que a brincadeira deles é bruta mesmo. O olhar da... O olhar da sirene para o Blade. Só um olhar já foi o suficiente para ele. Opa. Vou embora. Lá vai me dar uns bufetes. Está gostando de correr de um lado para o outro. Vai mexer com a outra. Essa aí está meio chateada. Está lindo o Blade. Isso aqui é o que a gente chama de gatil. Isso é o gatil lua. Porque a gente deu o nome na casa de... O meu pedacinho do céu. Esse é o gatil lua. Nós temos o da frente. É o nuvem. Lua. E o sol. E a ideia é não ter muitos gatos mesmo. A ideia é... Preparar e botar para a adoção. E saindo a gente pega outro e coloca no lugar. A ideia é não ficar... Muito enrolado. Né? Ter condições de sustentar os animais. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Mas... Em caso de emergência, a gente conseguir segurar. Né? O importante é... Que eles estão bem. A caixinha de areia. É... Tem um totôzinho aí que é para você saber onde é. E... Vai carimbar já, é? Vai inaugurar. Vou botar mais uma caixinha. Não enterraram direito, né? Gente mal educada não enterra direito. Tá lindo. Lá com os dois de novo. Aí começa os tabefes. Tabef de cá, tabef de lá. E a pouco de sinteti.